Como fazer a cor amarelo limão. Oi tudo bem sou o artista Plástico Zéu Félix. Agora eu vou clarear um pouco mais esse amarelo com um pouco de branco. Cuidado para não pôr branco demais, é aos poucos. Observe a quantidade do branco para o amarelo. O amarelo é bem mais. O branco é só para clarear um pouco. Caso você não tenha esse mesmo amarelo, você pode testar com outro amarelo parecido com esse. Que você estiver aí. Eu vou clarear um pouco mais, vou pôr mais um pouquinho de branco. Você vai pôr o branco conforme o amarelo que você tiver. Se o seu amarelo já for muito claro, então você vai pôr menos branco ainda. Você vai deixar o seu amarelo parecido com o que eu vou deixar agora. Agora vamos pôr um pouco de azul. O azul que eu vou pôr na minha mistura é o azul turquesa. Caso você não tenha, procure usar um azul parecido com esse. Observe a quantidade, olha só, é bem menos, observe aí a diferença. É bem menos, olha só a diferença do azul para o amarelo. Agora é só misturar. Sempre procurando misturar bem. Se ficar alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo para você. E aí está o amarelo limão. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like nessa mãozinha embaixo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E acompanhe muitas dicas que eu vou estar trazendo para vocês. Vou deixar mais dicas na descrição desse vídeo e na tela. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.